Diretamente da sua buzina, mais uma vez aqui ó Esse aqui é o Nivus, né? Nivus, zero bala lá, ó Fez aquela modificação na buzina Deu uma reduzida naquele delay Ficou bacana Vamos ali ver, ó, como é que ficou o toque dela O próprio cliente vai fazer o teste aí, né? Olha aí, galera, bem melhor, hein? Aquela buzininha solitária, parecendo um pipoqueiro Sumiu! Vem pra sua buzina trocar a sua também E aí